Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Agora a gente vai estar cortando aqui no sábio caipulho. Aqui ele já foi tratado, estava no congelador, descongelou. E eu vou ficar cortando. E eu vou ficar cortando aqui no sábio caipulho. E eu vou ficar cortando aqui no sábio caipulho. E a pontinha da asa, olha que ela é tudo, ó. E tem também o detalhe, né? Pode ser bem em cima da junta. Mas é uma carne gostosa, gente. Consistente. Não disse não do chão. E o sabor. E o calo. Então eu não quero isso, né? É isso aí. Vem comigo aqui assistir até o final desse vídeo. Tá cortando a coxa aqui, ó. Procurando onde que tá junto da coxa. Tá cortando. Se sentir dificuldade é porque não tá mais junto. Ou a faca tá cega, que é o meu caso aqui. Tá cega a faca aqui, o asinho, ó. Aqui o negócio é bruto aqui comigo, gente, ó. Vê? Vou pôr aqui nessa vazia. Foi três, quatro, cinco, seis, sete pedaços. O couro eu tiro, gente, ó. A pele. Não faço com pele, não. Quem gostar com pele, deixa. Eu não gosto, não. Eu falo pra vocês que é duro, viu? Bem diferente do outro, gente. Meu Deus do céu. Sei que tem gente que corta isso aqui rapidinho. A faca tá cega, gente, infelizmente. Aí eu tiro o couro, gente, ó. Olha quem tá aqui olhando a gatinha. Isso aqui dá um pulo. Né, gatinha? Você não vai comer, não. Pega o meio de frango com isso aqui, ó. Basta ele bem no meio, ó. Olha o tanto que esse frango tá gordo, gente, ó. Olha aqui. O amarelo aqui é só gordura, ó. Olha o que eu tirei de dentro dele. E aí vai cortando os pedaços do tamanho que vocês querem. Os pedaços aqui vocês têm que cortar, se não fica grande demais. Quando você abre o frango, gente, aí fica a parte do ganhador, ó. O que que cê vem? Ó. Onde tem osso, cê não vai fazer isso. Onde não tem osso, aí cê dá assim uma viradinha e aí o ganhador sai de boa aqui, ó. É o pedaço que a pessoa quando termina de comer, a pessoa pega daqui e outro pega de cá. Aí cê vai pensar no que você quer conseguir. O que sai com a parte maior, vai conseguir. Ai, ó. Cada pedaço tem umas coisas vermelhas dentro. Tira, ó. Eu tiro o que tem dentro. Essas coisinhas aqui, ó. Ó. E aí, gente, ó. A parte aqui onde tirou o ganhador não veio. Ó. Se você quiser deixar, deixa inteiro. Eu não vou deixar um pedação desse. Tira as peles de cima. E aí corta no meio, ó. Né? Corta aqui no meio. Tão escutando aqui os pés, gente. Ó os pezinhos. Tem gente que não gosta de pé. Miúdo. Pé. Moela. Miúdo. Tem gente que não gosta disso. A gente aqui come tudo, ó. Pé é cartilagem natural. O nosso organismo, viu? Tá? É muito bom. Agora isso aqui joga fora. Essas coisas que estavam dentro do frango. Essas peles velhas. Gente, o frango está aqui cortadinho. Olha que tanto ficou bonito os pedacinhos. Tempera aí ao seu gosto, né? E faça o frango aí. Você pode fazer com piqui, com o que você quiser. Que você tem costume. Com piqui é uma delícia, gente. O frango caipira. Aqui sobrou as peles. Essas peles eu não jogo fora não. Eu coloco dentro do saco. Põe no congelador e levo para um cachorrinho que eu doei lá na chácara. De um amigo aqui. Eu junto bastante coisa e levo. Aí ele faz. Ele cozinha dentro da comida dele. Essas peles aqui temperadas. Viu? Então tudo aqui é aproveitado. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da maneira que eu cortei, viu? Não é aquela coisa de profissional não. Mas... Eu faço meus frangos aqui. Graças a Deus. Fica bonitinho os pedacinhos. Ó. Não encontrou o lugar direito, né? Onde encaixa. É junta por junta. É. Vai colocando a faca lá que vocês vão encontrando a junta. Cestinha. Tá bom? Um abraço aí. Fica com Deus. Dê um like se você gostou do vídeo. Compartilhe. É. Se inscreva. E faça comentários. Tchau. 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 Obrigado.